Ela olhou pra mim e sorriu dançando Fez sorrir um rapaz que era eu Irradiou sua paz E senti calor Renasci Até a dança acabar E a gente se encontrou Muitas outras vezes por ela Eu briguei com meus pais Briguei com os pais dela E disse a ela Por você Sou capaz De tudo abandonar Pois amo demais Vem cá Quero te abraçar Meu sonho Realizar A noite um sonho A rua cheia Deus abriu sem falar Pra dar-me um beijo Não há mistério Na noite falou Nosso amor nunca vai acabar Mas seu pai a levou Pra bem longe de mim Eu sofri E ela nem Me escreveu E ela nem Muito tempo passou Se ela apareceu Balela Fui saber Por alguém Que um homem rico casou Com ela E pra mim Foi demais Ai, eu quis me matar Mas pensei que era em vão Sei lá Não posso culpar Ninguém Nem os seus pais A noite um sonho A lua cheia Meus lábios sem falar Pra dar-me um beijo Não há mistério Não há mistério A noite falou Nosso amor nunca vai acabar A noite um sonho A lua cheia Meus lábios sem falar Pra dar-me um beijo A lua que eu pego Não havia mistério Na noite um selho Nosso amor nunca vai acabar 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 E acabar